Oi pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje é mostrando pra vocês meus favoritos do mês de julho. Eu convido a todos vocês pra assistir, vai ser rapidinho, vai ser válvula. Siga-me nos bons. A primeira coisa que eu vou mostrar é esse corretivo Super Stay Beauty Skin da Maybelline. Ele é camada mais corretivo e ele é olho frio. Minha cor é light e ele é M420. Meninas, garotas, chicas, pensem no corretivo. Eu tô amando esse corretivo. Olha como ele é. Eu faço ele em forma de triângulo que é pra iluminar aqui essa área. Passo um pouquinho aqui, aqui, por aqui. Ele tem uma cobertura muito. Eu sei que eu tô amando esse corretivo. É só sucesso. Recomendo. Próximo que eu vou mostrar pra vocês é essa água termal que é da Wendy White. Essa água é vaporizante de fixação. É uma água termal. Confesso pra vocês que a primeira vez que eu usei essa água, assim, ela é um pouquinho forte. Eu senti como que tem álcool. Aí eu digo, não, vou dar outra oportunidade, né? Porque a gente, a primeira vez, você vai dizer, ah, eu não quero ir porque eu sempre... Gente, esse... Aí já me acostumei com o cheirinho. Realmente tem um cheirinho de álcool, mas eu já me acostumei com ela. Tô amando. Com certeza, quando acaba, eu vou comprar. E é muito baratinho. É 4 dólares, creio. De 4 ou 6, mas eu creio que foi 4. E o próximo que eu vou mostrar pra vocês é essa máscara de cílio, da Maybelline. Ela é volume, é... Bodyfly. Essa máscara, meu Deus do céu, que máscara. Confesso pra vocês que eu tô amando essa máscara. Assim, é o seu pincelzinho. Olha aqui, olha que bonitinho o pincelzinho. E ele é ótimo pra você aplicar. É muito bom. Eu, particularmente, eu gosto desse tipo de pincelzinhozinho. Perfeito. Essa máscara aqui também é só sucesso. Primeira. Próximo que eu vou mostrar pra vocês também é esse primer Perfecto, da Milani. Esse primer aqui, gente, pelo amor de Deus. Tô amando esse primer. Ele hidrata, mas não fecha totalmente os poros, mas ele é... E ele é assim, ó. Branquinho. Ele é branquinho. Agora, ele tem... O que eu não gostei muito desse primer é que ele tem um cheirinho de cola. Cola como de colar papel. Tem esse cheirinho. Mas aí você se acostuma. Aí eu digo, ai, por causa desse cheiro eu não vou deixar de usar. Porque ele é muito bom. Ele faz o que promete no hidrata. Recomendo, ó. Só sucesso. Próximo que eu vou mostrar pra vocês é esse pó da Milani. Esse pó aqui, ó. Ótimo também. Recomendo, viu, garotas? Deixa eu ver se eu consigo abrir. Onde é a frente dele? Aqui, ó. Olha só. Vocês... Aqui, ó. Aqui. É porque ele é bem clarinho, não dá pra ver bem. Ele é... Ele é o zero... Minha cor é o 02 fresco. Pense no pó. Ó, primeiro. Estou gostando muito. Bastante. Estou amando. É... Essa paleta... Da Rimmel. Que ela é iluminador, contorno e blush. Estou amando essa paleta. É muito boa também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Deixa eu fazer um short. Short. Creio que diz assim. Sei lá como se chama. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ir pra aqui. Ó. Tá vendo? Um pouquinho do iluminador que não saiu bem. Ó. Estou gostando. Essa paleta é boazinha. Eu recomendo também. Essas toalhinhas aqui é... Wipes. É... Marcas da Simples. Eu creio que é a marca. E ela é esfoliante facial. Essas toalhinhas aqui eu estou amando. Eu sempre... Assim, eu passo esfoliante no meu... No meu rosto. Duas, três vezes na semana. E estou gostando muito dessas toalhinhas. Vou até tirar uma pra... Empatear as mãos. Você sabe. Bom, estou gostando. Essa toalhinha tá sempre... Pra mim tá sempre um sucesso. Próximo que eu vou mostrar pra vocês. É esse Glam Bronze. Da L'Oreal. Pense... Esse aqui, ó. Ótimo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ela é assim, ó. Ela é facial e corporal. Você pode passar no rosto ou no corpo. Bem rapidinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pera aí. Aqui, porque aqui ainda tá molhado. Ó. Ele tem uma coisinha linda, ó. Tá vendo? Tô amando. Só sucesso. Ó, foi o vídeo que eu falei. Que eu comprei essa lapiseira. Pra fazer a ponta do lápis. Claro, né? Lapiseira pra ponta do lápis. Ótima. Eu recomendo essa lapiseira. Ela é só sucesso. Ela é da NYX. Muito boa mesmo. Ela faz... Ela não quebra a ponta do lápis. A primeira vez que você faz, fica, ó. O lápis. Eu recomendo. Próximo que eu vou mostrar pra vocês. Minha paleta que eu tô usando. Que eu usei muito esse mês de julho. É essa da... Milano. Mês passado eu também usei uma paleta da Milano. Que era a 03. Creio que era a 03, se eu não me engano. Essa é a 02. Essas paletinhas são ótimas. E são pigmentadas. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Vem com... Com esse pincelzinho. Eu uso. Eu gosto de usar esse pincelzinho pra... Esfumar. Serve também. Eu gosto. E aqui eu passo o... O... O meu Deus. Esse pincelzinho aqui eu uso. Ó como ela é. Ela é assim. Tô amando essa paleta. Ela é ótima. Eu usei muito. Gente, eu ganhei um lápis. Tem uns dias. Há uns 5, 6 dias atrás. Mas... Esse aqui já é... Eu botei já no meus favoritos. Porque esse vai ser meu favorito de julho, agosto, setembro. Do ano todo. Porque, ó. É um lápis preto. Da NYX. Foi uma amiga que me deu. Já tenho sorte de ganhar lápis das amigas. Que bom. Ó. Ele é bem... Tô amando aqui. Ó. Tô amando. Ei, amiga. Obrigada. Você sabe quem é. Não vou citar seu nome. Porque eu não sei se você quer que eu diga seu nome. Mas... É... Esse corretivo. Ele é... Cover Stick... Corretor Concern. Não sei como se pronuncia essa palavra. Mas é o 20M100. Esse aqui. Esse corretivo. Ele é ótimo pra você corrigir aí suas imperfeições. Sua... Como chama? Suas manchinhas escuras. Eu boto ele. Eu sei que funciona pra isso. É o que eu tô usando. Eu boto as minhas manchinhas escuras. E... Aí não tira toda a mancha, mãe. Eu recomendo pra vocês. Pra mim, ele tá sendo o maior sucesso. E vai ser pelo meu tempo. Porque eu vou... Como eu tô usando, você faz demais. Outra coisa também que... Do meus favoritos. É esse. Esse Balm. Ai, meu Deus. Não dá pra ver bem. Oxi. Ó. Esse Balm é da... Colorate. 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 Algo assim. Não sei pronunciar qualquer coisa. Deixa no nome embaixo. Se sabe pra pronunciar. Meu Deus do meu. Só tô. Ó. Eu usei muito. Muito. Eu... Todos os dias eu coloco ele. Eu passo ele. Porque ele é muito bom. Ele hidrata bastante os lábios. Tô amando. Já tá acabando. Não sobe mais. Sabe? Um pouquinho. Vou comprar outro. Porque eu comprei ele lá na farmácia. O Oglin. Ótimo. Só sucesso. Ó. Próximo que eu vou mostrar pra vocês. Eu sei que vocês gostam de vídeo de comprinha. Porque eu também... Eu adoro ver vídeo de comprinha. Amo. Eu tô amando essas esponjinhas aqui. Pra você usar quando vai passar corretivo. Como você quiser. Ou aqui. Essas esponjinhas. Ó. Essa aqui como já tá bem sujinha. Que se chama queijinho, né? Parece uns pedacinhos de queijo de coalho. Gente. Pelo amor de Deus. Tô amando essas esponjinhas. E elas são baratinhas na farmácia. Como 8 dólares o pacotinho. Ela é da Estúdio Beauty Cosmetic. Não sei o que mais lá. Qualquer coisa eu deixo o nome aqui embaixo pra vocês. Tô amando essas esponjinhas. Esses queijinhos. Ah. Dá até vontade de comer. Só sucesso também. Bom, pessoal. A última coisa que eu vou mostrar pra vocês. Como sempre nos meus vídeos de favoritos. Eu deixo os batons por último. Vou mostrar pra vocês. O que eu usei muito agora no mês de... De... De julho. Foi esse batom. Agora no mês de julho não, né? No mês de julho. Porque agora tá minha gosto. No mês de julho. Que eu usei muito. Foi esses batons aqui. Esse é da Wendel Eye. Da Wendel Eye. Eu amo esses batons da Wendel Eye. São cremosos. E deixam seus lábios bem bonitos. Ah, que lindo. Tô amando essa cor. Esse que eu tô não é. Mas é bem parecido com ele. Ó. Lindo, belo, maravilhoso. Hidrata os lábios. É muito... E desculpa, pessoal. Mas é porque eu não vejo. É o 310508. Ou algo assim, ó. 3105. Não sei como é. Eu tô amando esse batom. Próximo que eu vou mostrar pra vocês. É esse aqui. Da Covergirl. Gente, esse batom. Como eu já falei no vídeo. Todas as minhas coisas que eu tô mostrando. Não é só sucesso. Olha que lindo. Ele tem uma cor linda. Aí, ó. Essa cor é... A cor dele é o 230 Creme Creme. Deixa eu mostrar pra ele. Olha. Tá vivo. Tá vivo, bichinho. Oh, meu Deus. Ele é 230 Creme Creme. Creme Creme. Fique fechando. Tô amando. O último que eu vou mostrar pra vocês. É esse aqui. Da Milani. Milani. Olha que lindo. Esses 3 batons eu usei muito agora. Eu gosto muito de... Rosinha. Clarinho. Cor de boca. Eu gosto muito de batom. 09 Pink Frost. Aí está. Se vocês gostaram. Ele tem uma cor bem bonita. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ele é um pouquinho cintilante. Mas ele deixa os lábios hidratados. Deixa eu mostrar pra vocês os outros. As cores, né? Pra vocês não ficarem aí só com... Ó. Esse aqui é o da Windy White. Da Windy White. Aqui, ó. É o de baixo. Esse aqui. O de cima é o da Milani. E o de baixo é o da Windy White. Tem como. Ops. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Do meus favoritos do mês de julho. Eu convido a todos vocês pra assistir o próximo vídeo. Beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe. E... Bye!